Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e estou aqui para levar a você as principais notícias do Brasil e do mundo. Acompanhe agora o Hora News. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, desmentiu hoje que esteja negociando um acordo com o governo para que seja poupado da cassação no Conselho de Ética da Câmara. Num suposto acordo, o presidente da Câmara barraria a eventual abertura de impeachment contra a presidente Dilma. O ex-presidente Lula também estaria negociando, mas a informação também foi desmentida pelo Instituto Lula. Hoje o presidente do PT negou um possível acordo entre o partido e a base aliada para salvar Cunha. O governo informou que a investigação contra o presidente da Câmara já está nas mãos do STF e que o Conselho de Ética é independente do governo para tomar decisões. Na última terça-feira, mais de 40 deputados entraram com pedido de investigação no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar de Eduardo Cunha. O presidente da Câmara é acusado de receber 5 milhões de dólares em propina, manter contas secretas na Suíça e abrir empresas de fachada para lavar dinheiro. Ele nega. E o ex-presidente Lula prestou agora há pouco depoimento de duas horas e meia ao Ministério Público Federal em Brasília sobre um inquérito que apura suposto tráfico de influência dele. O alvo das investigações são viagens internacionais feitas por Lula, que teriam sido bancadas pela Odebrecht. Entre os países visitados pelo ex-presidente estão Cuba, República Dominicana, Gana e Angola. Os quatro países vieram a fechar contratos com a Odebrecht em grandes obras de infraestrutura. De acordo com o Instituto Lula, a atuação dele é natural a ex-presidentes do mundo inteiro que defendem empresas brasileiras no exterior. O depoimento foi dado ao procurador Ivan Cláudio Marx, que assumiu este inquérito. Apesar do depoimento, Lula não é investigado. Uma jovem de 23 anos foi presa no litoral de São Paulo, tentando limpar a tinta de notas roubadas de caixas eletrônicos. Os policiais também encontraram bananas de dinamite. As notas marcadas com a tinta rosa já denunciam a origem criminosa. São mais de 13 mil reais. O dinheiro veio de caixas eletrônicos que foram alvo de explosões. A polícia militar apreendeu também cinco dinamites, entre outros materiais, que provavelmente seriam utilizados para a mesma finalidade. O material explosivo vai ser recolhido pelo esquadrão de bomba da polícia militar encaminhado para a capital paulista, onde será analisado e depois detonado. No local, a polícia prendeu uma jovem de 23 anos que disse apenas ter recebido dinheiro com orientação de tentar tirar as manchas de tinta. A suspeita é que ela faça parte de uma quadrilha que vem agindo na região. Vai ser investigada a possível ligação da quadrilha com a explosão de um caixa eletrônico de Boracéia, em Bertioga, no começo do mês. Logo depois de explodir os equipamentos, os criminosos se assustaram com a aproximação de um carro e dispararam contra o veículo. Uma mulher foi atingida e morreu na frente das duas filhas. O carro dos bandidos foi encontrado em seguida e dentro havia ainda muitos explosivos. Estudantes e professores de escolas públicas protestaram hoje em São Paulo contra a reestruturação da rede de ensino estadual que o governo pretende implantar já no ano que vem. O protesto aconteceu no Largo da Batata. Estudantes ocuparam quatro faixas da Avenida Magalhães de Castro, perto da ponte Eusébio Matoso, sentido Interlagos. São alunos e funcionários de escolas estaduais que protestaram contra a medida de reorganização escolar proposta pelo governo do Estado de São Paulo. Com a mudança, cada unidade escolar passaria a receber apenas alunos de um dos ciclos da educação. Mais de um milhão de alunos precisariam ser transferidos com a medida. Ao final da manifestação, no Palácio dos Bandeirantes, na Zona Sul de São Paulo, houve tumulto. Cinco pessoas foram levadas para um hospital no Pará depois de serem feridas por arraias. Uma das vítimas era uma mulher de 22 anos. A jovem foi levada ao hospital com dores fortes provocadas pelo veneno. Um clube foi flagrado furtando água em São Paulo. A companhia de abastecimento desconfiou da queda no valor da conta e descobriu a fraude no relógio de medição. Não foi a primeira vez que a instituição desviou água. O responsável pelo clube será intimado a depor. Moradores do Morro do Chapadão denunciam que um inocente foi morto durante uma ação da polícia no Rio de Janeiro. Ônibus foram incendiados e a casa de um policial foi cercada por traficantes. A operação procurou um PM que estava de férias e desapareceu na região. Um jovem de 19 anos foi morto a tiros durante uma competição de rap em Belo Horizonte. Segundo a polícia, Varley Guimarães Rocha foi cercado por dois homens e baleado cinco vezes. O evento não tinha alvará e nenhum organizador foi encontrado. Os atiradores fugiram. Preso um suspeito de comandar a venda de drogas em uma das comunidades de Niterói. O traficante levava uma vida de luxo na região nordeste do país. Pão com ovo, como era conhecido, se passava por jogador de futebol nos Emirados Árabes. Em Goiás, um incêndio atingiu um pátio que guarda motos e carros apreendidos em operações policiais. 28 veículos foram destruídos. A polícia agora vai investigar se o fogo foi criminoso. Moradores de Cangaíba, na zona leste de São Paulo, gravaram vários vídeos que mostram policiais agredindo um jovem de 24 anos. Caído no chão, o rapaz apanha de dois policiais. A mãe dele está ao lado e tenta impedir a violência. O jovem resiste. Repare que quase ao lado, o irmão do rapaz está no chão também. Ele havia sido agredido pouco antes. A namorada de Bermuda Azul se aproxima e grita com os policiais. Neste momento, surge o terceiro PM. É ele quem está com o spray de pimenta e atira. Primeiro o jato atinge a mãe e o irmão que tinha acabado de se levantar. Depois, o jato vai em direção à namorada. Ela aparece sendo carregada por moradores. Enquanto isso, o jovem é levado pela polícia para dentro de uma casa. É o sobrado de uma vizinha. Não é possível ver as agressões, mas ouvir os gritos sim. Essa outra gravação mostra de perto a casa. Os policiais entram na cozinha. O rapaz já está lá dentro. Veja que um PM fica no portão impedindo a aproximação dos vizinhos. Uma criança sai correndo. Depois, a dona da casa foge com um bebê no colo. Os vizinhos se desesperam. A mãe do jovem não consegue entrar para ver o filho. Mais policiais chegam, de moto e capacete. Em seguida, o rapaz sai algemado, sem camisa, com todos os outros policiais. Revoltados, muitos vizinhos estão gravando a cena de violência. E registram a hora em que as viaturas vão embora. O número de uma delas aparece nas imagens. A confusão aconteceu nesta comunidade em Cangaíba, na Zona Leste de São Paulo. Os vídeos não mostram como a confusão começou. Mas o rapaz que não quer mostrar o rosto explica. Ele saía de casa para ir ao mercado quando viu o irmão sendo abordado com mais três colegas, de maneira agressiva, por dois policiais, um homem e uma mulher. Falou assim para o meu irmão que ele ia explodir a cabeça do meu irmão. E eu falei para ele que não era dessa forma. Então, o jovem, que tem 24 anos e trabalha como ajudante geral, diz que questionou o policial. O PM teria chamado o reforço. Depois que a segunda viatura chegou, já vieram as agressões. Eles falavam que eu estava preso por desacato, que eu resisti à prisão, me batendo muito. Marcas nas costas, na cintura, no pescoço, ferimentos na cabeça. Tudo isso às quatro e meia da tarde com vários moradores como testemunha. O rapaz revela que até a mãe, de 60 anos, apanhou duas vezes. E que foi algemado porque não aguentava mais tanta agressão. Eles deram várias vezes de jatada de spray de pimenta na minha cara, como que não dava mais para resistir mais. Aí eu tive que me entregar, né? Os policiais trouxeram o rapaz para esta companhia da PM, que fica ao lado da delegacia do bairro, a um quilômetro de distância da casa do rapaz. Aqui na companhia, o rapaz contou que ficou seis horas sentado no chão, algemado. Depois, os policiais levaram ele até um hospital. E só na volta, o jovem entrou na delegacia. Segundo ele, ficou seis horas lá dentro. Ou seja, só doze horas depois do início da confusão, é que ele foi liberado. Na saída da delegacia, o rapaz ainda ouviu de um policial militar uma ameaça. Falou pra mim que dez verdades minhas e uma mentira de farda ia valer mais do que minhas dez verdades. A vítima assinou um termo circunstanciado, que é um registro para crimes de menor relevância. E saiu da delegacia com este documento, que não consta a natureza do termo assinado. A polícia civil também pediu um exame para comprovar as agressões. Agora, o rapaz, que mora desde que nasceu neste bairro, vai procurar a corrigedoria da polícia militar. Fazer a denúncia, para que ninguém mais passe pelo terror que ele viveu. Não é porque nós moramos na favela que nós é um lixo. Ele me xingou várias e várias vezes disso. Isso daí me deixou constrangido. Eu vou confiar em quem? E o corpo do diretor e produtor musical Luiz Carlos Miele foi enterrado agora à tarde no cemitério do Caju, zona portuária do Rio de Janeiro. Mais cedo, artistas, amigos, familiares e fãs estiveram no velório, que começou de manhã na Câmara Municipal, no centro da cidade. Miele morreu ontem aos 77 anos, depois de passar mal na casa dele. Agora, olha essa história. Um homem estava guardando a moto na garagem de casa, quando teve uma surpresa. Havia um bebê numa caixa de papelão. O Dolfo ainda está surpreso com o que aconteceu. Era madrugada, quando ele foi guardar a moto na garagem e ouviu algo estranho, que ele nem imaginava o que poderia ser. Eu peguei e botei a moto para dentro da garagem, como normal. Aí peguei e comecei a procurar, pensando que era um filhote de gato, alguma coisa. Aí quando o fórmula ia procurando, eu não achei nada, eu peguei e perguntei, tem alguém aí? Aí eu vi que era um choro. Aí eu perguntei, tem alguém aí? Tem alguém? Não, ninguém respondeu. Aí eu comecei a procurar com o farol da moto, não achei nada. Aí peguei e vi uma caixinha lá no cantinho da parede. Quando eu cheguei na caixinha, era uma criança dentro de uma caixa. Na hora eu me batei o apavoro. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, o bebê passa bem. A menina, segundo os médicos, tem apenas três dias de vida. O caso está sendo acompanhado de perto pelo Conselho Tutelar de Itajaí. Depois, assim que a menina tiver alta, ela vai para um abrigo. A caixa de papelão com o bebê estava nesta garagem de uma kitnet no bairro São Vicente, em Itajaí. O bombeiro, que ajudou a socorrer o recém-nascido, diz que apesar de muito suja, a menina estava bem. A gente sente assim, que tem uma filha, poxa, e alguém abandonar aquele anjinho pequenininho assim, talvez uma hora, meia hora já tinha nascido, já estava nesse sofrimento já sendo abandonada, né? Tomara que ela cresça e seja bem saudável e alguém, ou outra família, né, consiga pegar ela para criar, tadinha. A região com a maior taxa de homicídios dolosos por 100 mil habitantes do país é o Nordeste, seguida da região Norte e também da região Centro-Oeste. As regiões Sudeste e Sul apresentaram as menores taxas. O estado com a maior taxa é o Ceará, que registrou 4.144 mortes em 2014. Mas em números absolutos, a Bahia é o estado com o maior número de assassinatos, com 5.450 mortes, seguido do Rio de Janeiro, com 4.610 mortes, e São Paulo, com 4.294 mortes. Para efeito de comparação, países com histórico de guerra civil, como o Congo, tem uma taxa menor que o Nordeste brasileiro. Agora, com os destaques internacionais, o parlamento do Kosovo viveu mais um dia de tensão. Deputados da oposição lançaram gás lacrimogênio no segundo protesto desse tipo, em duas semanas. Deputados da oposição invadiram o parlamento de Kosovo nesta quinta-feira com gás lacrimogênio. O protesto foi contra um acordo de normalização das relações com a Sérvia. O presidente do parlamento, Kadri Vazeli, ordenou que os adversários abandonassem imediatamente o local, que ficou repleto de fumaça. Simpatizantes do Vete Vandosie aplaudiram quando os deputados abandonaram o local. O partido é hostil ao diálogo mediado pela União Europeia, porque considera que traz riscos para a independência proclamada unilateralmente em 2008 pelo território, habitado principalmente por albaneses. Uma medida não reconhecida pela Sérvia. No dia 22 de setembro, a oposição lançou ovos contra o primeiro-ministro Issa Mustafa, impedindo-o de discursar sobre a normalização das relações entre os antigos inimigos. E o presidente dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira que mais de 9 mil soldados americanos no Afeganistão devem permanecer no país em 2016. Com o novo projeto, Obama deve deixar de lado as esperanças de trazer para casa boa parte das tropas até o final de seu mandato, em janeiro de 2017. Os Estados Unidos vão desacelerar a retirada das tropas americanas no Afeganistão e devem manter milhares de militares no país até 2017. De acordo com o novo plano, a força atual de 9.800 soldados vai permanecer em 2016 e deve ser reduzida para 5.500 até o início de 2017. Decidi manter nossa posição atual de 9.800 efetivos no Afeganistão na maior parte do ano de 2016. A missão não vai mudar. Nossas tropas vão continuar a exercer duas tarefas que já mencionei antes, treinar as forças afegãs e perseguir a Al-Qaeda. Até então, o plano era que os quase 10 mil combatentes que se encontram no país fossem reduzidos para mil efetivos até o fim de 2016. Com o novo projeto, Obama deve deixar de lado as esperanças de trazer para casa quase todas as tropas no Afeganistão até o final de seu mandato, em janeiro de 2017. As notícias do Espírito Santo também são destaque aqui no Hora News. E agora nós vamos direto à nossa redação em Vitória. Boa noite, Adriana Marques. Oi, Maria Clara. Boa noite. O Ministério Público do Espírito Santo, com apoio da Polícia Militar, realizou hoje a Operação Berg em cidades da região serrana aqui do Estado. Cinco pessoas foram presas, acusadas da venda ilegal de terrenos em área de preservação ambiental. João Batista Monteiro Gaiote foi preso na própria casa, no distrito de Ponto Alto, em Domingos Martins, a 30 quilômetros do centro da cidade. Gaiote é dono dessa corretora imobiliária em Marechal Floriano. Ele é acusado de comandar um esquema de venda de lotes clandestinos na região serrana do Estado. A operação, batizada de Berg, região serrana em alemão, foi deflagrada às seis horas da manhã, em Domingos Martins, Marechal Floriano e Viana. Participaram da Força Tarefa agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado, a Promotoria de Justiça de Domingos Martins, com apoio da Polícia Militar. O empresário foi levado até o estabelecimento para abrir os armários que estavam trancados. Os documentos recolhidos foram colocados dentro de malotes e lacrados. Foram cumpridos, nessa manhã, oito mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão, entre os presos, familiares e funcionários de Gaiote. Outros dois acusados não foram localizados. As investigações começaram em fevereiro. De acordo com o Ministério Público do Estado, os terrenos comercializados ficam em áreas de proteção ambiental. O grupo dividia grandes propriedades em lotes menores, abaixo do limite de 30 mil metros quadrados exigido por lei. Os compradores eram registrados como condôminos e, por isso, não conseguiam fazer a escritura desses imóveis. Não pode haver loteamento nesses locais. Qualquer tipo de loteamento em área rural é exceção. E esses loteamentos não são unicamente para pessoas de baixa renda. Nós identificamos que existem loteamentos para pessoas de boa renda, casas utilizadas normalmente para veraneio, para finais de semana. E são casas construídas de forma irregular. O Ministério Público agora trabalha para identificar as vítimas. As construções devem ser demolidas e os lotes embargados. Já foi pedido o reassentamento das famílias prejudicadas. Os bens dos investigados foram bloqueados por ordem judicial para a recuperação dos valores indevidamente adquiridos e para a indenização das vítimas. O que a gente garante é que aqueles que se sentiram lesados podem, em eventual processo posterior, se habilitar como assistente de acusação do Ministério Público, buscando obter uma indenização mínima pelo dano sofrido. Esse grupo teve bens bloqueados já para isso? Já houve a decisão judicial de indisponibilidade do bens de todos os investigados, por enquanto. Ainda segundo os promotores, a venda irregular de lotes é um problema antigo na região. Vai ser investigada a participação de cartórios e servidores públicos no esquema. Isso é numa outra fase. Não está acontecendo nessa fase, mas existe a possibilidade de envolvimento de cartórios e, eventualmente, de agentes públicos. Os presos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Viana. Eles vão responder por associação criminosa, falsidade ideológica, implementação e comercialização de loteamentos clandestinos e crimes ambientais. Pois é, ainda segundo o promotor, a construção nesses lotes irregulares tem consequências graves para o meio ambiente. Muitas áreas foram desmatadas, expondo os topos dos morros, podendo favorecer os deslizamentos de terra, além do lixo que vem se acumulando com os loteamentos. Uma professora capixaba morreu na última segunda-feira ao visitar as ruínas de Machu Picchu, no Peru. Segundo a família, Maria de Fátima Cavati Castelan fez a subida a pé e passou mal na descida. Chegou a ser socorrida pelos guardas locais, mas não resistiu. Ela estava acompanhada de duas irmãs que acreditam que Maria de Fátima teve um mau súbito por causa da altitude. A família agora aguarda a liberação do corpo para trazer de volta ao Brasil e fazer o enterro em São Gabriel da Palha, no interior do estado, onde a professora morava. Um filhote de baleia jubarte foi encontrado morto em uma praia de Vila Velha, aqui na região metropolitana. O filhote foi encontrado por moradores da região na praia de Interlagos, em Vila Velha. Segundo os biólogos do Instituto Orca, ele estava bastante desidratado e pode ter se perdido da mãe. Uma equipe do CTA, a empresa que monitora o litoral do Espírito Santo, formada por técnicos e veterinários, foi enviada ao local para realizar uma necrópsia para saber a causa exata da morte do animal. Nesta época do ano, as baleias jubartes aparecem na costa do Espírito Santo para reprodução. Ainda segundo o Instituto Orca, nos últimos dois meses, seis baleias jubartes já foram encontradas mortas em praias do estado. Hoje é o dia do professor, e você vai ver agora como o apoio desses mestres é fundamental na vida da gente. O exemplo vem de uma escola de Cariacica, na região metropolitana. Com a ajuda do diretor do colégio, um grupo de educadores se uniu para não deixar que uma adolescente que sofre de uma síndrome rara abandonasse a escola. E conseguiram levar para a sala de aula o reforço e tanto. Quem conta essa história pra gente é a Francine Leite. Concentração e cooperação. Palavrinhas mágicas para a rotina de estudos da Ruana. A menina de 18 anos tem uma síndrome rara que lhe retirou a audição. Para estudar, ela vai todos os dias a essa escola de ensino fundamental em Cariacica. Com a ajuda de uma professora bilíngue e de um intérprete, Ruana estuda à tarde e à noite. Na sala interativa, tem aulas de português e de libras. E a vontade de aprender de Ruana chama a atenção dos próprios professores. Ela tem a síndrome de Usher que afetou a audição, aos poucos está afetando a visão e outros sintomas da síndrome. Porém, o aprendizado dela é excelente. Ela desenvolve a cada dia que passa uma capacidade de surpreender a gente com a memorização dela, que é algo extraordinário. Nesse ritmo e com muita dedicação, a Ruana concluiu o quinto ano do ensino fundamental aqui na escola em 2014. Mas, para que ela não precisasse sair do colégio e perder todo o aprendizado adquirido até então, uma ideia conjunta trouxe a menina para a educação de jovens e adultos. E nessa sala de aula, a melhor amiga de Ruana é a própria mãe. Dona Maria, que parou de estudar aos 17 anos, voltou a frequentar a escola 40 anos depois. O retorno, é claro, foi graças à filha. Como as aulas são no período noturno, uma faz companhia para a outra, dentro e fora da sala. Tudo foi pensado com a ajuda do diretor do colégio, para que Ruana não abandonasse os estudos. A mãe dela demonstrou para ela que ela podia fazer, que ela poderia vir e ajudar mesmo, e demonstrar que ela seria capaz de atravessar mais essa etapa. O resultado do esforço foi surpreendente. Mãe e filha são as melhores alunas da turma. A Ruana, para mim, é a aluna. Ela não é uma aluna, é a aluna. Ela é uma aluna, dedicada, esforçada, inteligente, e ela ultrapassa a barreira das dificuldades dela. Isso com certeza. E ela tem futuro. E com a mãe junto, ela melhorou? Com certeza. Com certeza que melhorou. A mãe dá todo o apoio, apoio moral, apoio... Tudo que o tipo de apoio, a mãe dá. Se não fosse a mãe, eu acho que ela já tinha até desistido. E nessa dupla imbatível, sabe quem ajuda quem? Uma ajuda a outra. Sempre ela me ajudando mais. Porque na matemática ela é fera, né? Eu já sou mais devagar, ela me ajuda. Os deveres de casa também, a gente chega em casa, cuida os afazeiros, né? Depois a gente vai botar o caderno em dia. A alegria de Ruana não deixa dúvidas. Está estampada no rosto. O sorriso a cada lição que aprende e a cada brincadeira que consegue entender. E o futuro, com a mãe, está nos melhores sonhos. O sonho dela era se formar, trabalhar para comprar uma casa para a gente. Que é o sonho de a gente ter uma casa. Eu quero me formar e comprar uma casa para minha mãe. A inspiração que trouxe a mãe de volta para as salas de aula é a mesma que não deixa essa família estudiosa desistir dos sonhos e da educação. Parabéns para a escola pela iniciativa, a todos os professores e a Ruana e a Dona Maria por não desistirem dos sonhos, né? E como a gente vê aí, a educação realmente transforma vidas. Bom, Maria Clara, essas foram as notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta agora a São Paulo com você. Uma ótima noite e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Boa noite, Adriana. Até amanhã. E a seguir, a Agência de Classificação de Risco Fit rebaixa a nota do Brasil. E ainda, 12 cidades do Amazonas estão em situação de emergência por causa das queimadas. Hora News vai agora a um rápido intervalo e volta em instantes. Até já. Hora News volta agora com mais notícias e esses são os outros destaques desta quinta-feira. Reunião entre Ministério Público, Prefeitura e representantes da comunidade. Discute o sistema de ônibus Integra Vitória. E o prefeito Luciano Rezende anuncia mudanças. Apenas cinco linhas vão permanecer. Projeto para revitalizar pontes da capital pode ajudar a alavancar o turismo. E os gols que marcaram a trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. A disputa para uma vaga no G4 continua acirrada. Uma reunião hoje entre o Ministério Público, Prefeitura e comunidade discutiu os problemas do Integra Vitória, o novo sistema de ônibus da capital. Protestos, reclamações e muita dor de cabeça. O projeto da Prefeitura criado para integrar linhas de ônibus em Vitória ainda está dando o que falar na capital. Nesta quinta-feira, o Ministério Público convocou uma reunião entre moradores e o município para tentar fazer um acordo e dar fim às manifestações. O auditório ficou lotado. E o que mais se ouviu foi a reclamação dos moradores pela falta de diálogo por parte da Prefeitura na hora de planejar o projeto. Nós estamos pedindo a suspensão do projeto e que a gente sente para dialogar qual o melhor caminho para ser construído em cima desse projeto. A gente dialogue e a Prefeitura adeca o projeto às necessidades da comunidade. A integração é boa, mas nós somos contra a forma como isso foi implementado, que foi de goela abaixo na população. Outro ponto questionado pelos líderes comunitários foi a falta de transparência do sistema, já que a Prefeitura não expôs pontos importantes do projeto. Problemas da segurança no período da baldeação, a questão do cartão que não é todo mundo que tem. Problemas esses que a gente já havia colocado para a Prefeitura uma semana antes do projeto. A Prefeitura ignorou, implementou o projeto da mesma forma e agora a população está sofrendo com todos esses problemas, sem saber para onde vai a linha, correndo risco quando salta do ônibus à noite para fazer a baldeação, pegando o ônibus sem saber para onde vai. A reunião no Ministério Público não foi o suficiente para agradar os moradores. E nesta sexta-feira, em uma audiência pública na Câmara Municipal, alguns vereadores vão pedir a suspensão do Integra Vitória para que o projeto seja melhor discutido. Eu acho que nós precisamos de ouvir melhor a cidade. Nós não temos ainda, todos os ônibus, nem todos são adaptados para deficientes, as calçadas não são adaptadas para deficientes, os pontos de ônibus não são adaptados para os deficientes. Então nós temos que pensar na cidade como um todo. Apesar dos impasses, o Ministério Público ficou satisfeito com a reunião e também defende um debate maior em torno do Integra Vitória. Isso aí tem que ser discutido democraticamente, várias lideranças estavam aqui presentes. Acredito que a Prefeitura estava aqui, deve levar isso ao prefeito. Acredito que ele abra uma agenda para discutir como caminhar daqui para frente. Ou ele mantém o sistema, ou ele suspende um tempo e rediscute de novo. Isso é uma questão que a Prefeitura tem que decidir com as comunidades. Pois é, logo depois da reunião, o prefeito Luciano Rezende convocou uma coletiva e anunciou as mudanças no Integra Vitória. O Integra Vitória foi concebido para funcionar com micro-ônibus, não mais tendo a necessidade de andar nos grandes eixos da cidade e por eles não terem necessidade de fazer uma viagem longa, aumentar o número de viagens dentro dos bairros. Nós fizemos consulta desde agosto a 15 mil pessoas diretamente em todos os locais da cidade, em 28 bairros. O sistema passou a funcionar nos primeiros dias e nós detectamos depois dessas duas semanas de funcionamento cinco linhas onde o sistema está funcionando sem grandes ruídos. Essas linhas serão mantidas. As demais linhas, elas voltam ao itinerário anterior na segunda-feira e nós pedimos, determinamos aos Sete Pés para que faça estudos e novas análises para achar um ponto de equilíbrio de acordo com as avaliações que nós fizemos para que esse sistema volte. O sistema é montado para tornar as viagens mais confortáveis, mais curtas, seguras e mais baratas duas viagens com uma passagem. Então, aonde a gente conseguiu isso, está mantido. Aonde a gente ainda não conseguiu esse equilíbrio, volta o sistema anterior até o início da semana que vem e esses estudos que o Sete Pés vai analisar vão fazer com que nós tenhamos o sistema gradativamente depois sendo adaptado como essas cinco linhas já estão funcionando satisfatoriamente. Só reforçando aí, as mudanças já começam a valer na próxima segunda-feira. Confira aí as linhas do Integra Vitória que foram mantidas. Linha 022, ligando o bairro Conquista à Mata da Praia. Linha 026, bairro República Jardim Camburi, via Aeroporto. Linha 032, Praia do Canto, Ilha do Boi. Linha 038, bairro Universitário Mário Cipreste. E linha 044, Resistência, Shopping Vitória. Uma pesquisa divulgada hoje pelo Ministério da Justiça mostra que o Espírito Santo está em décimo lugar no ranking dos estados com o maior número de homicídios dolosos. Foram 1.529 assassinatos em todo o ano de 2014. Representa uma morte para cada grupo de 39,3 habitantes. As taxas de homicídios de idosos e crianças também foram destacadas na pesquisa. Vila Velha, Cariacica e Serra apresentaram altas taxas em todos os casos. A Prefeitura da capital está com um projeto para revitalizar as pontes de Vitória. Assim, os espaços que hoje são ocupados por moradores de rua e usuários de drogas ganhariam vida nova, colaborando até mesmo com o turismo. Suas belezas e contribuições para a cidade não deixam dúvidas. Agilizam o trânsito sem interromper o curso d'água. Ligam duas porções de terra com graça e praticidade. De quebra, brindam a passagem com uma vista espetacular. Não à toa, elas viram verdadeiros cartões postais mundo afora. Mas o que resta debaixo das pontes? Geralmente, abandono. Está vazio, deserto, como sempre. A gente olha embaixo e vê usuários de droga, bêbados. Para mim, isso daí não resolveu nada. Você acha que devia ser mais ocupado aqui? Mais ocupado, ou se não fechado direitinho, entendeu? A Prefeitura não quer mais deixar a beleza das pontes apenas para a passagem de carros. Vai revitalizar os espaços que elas deixaram vazios aqui embaixo. A ponte da passagem, que liga a reta da Penha a Fernando Ferrari, é a primeira a receber as intervenções. De um lado, uma praça está quase pronta. Para o outro lado do canal, a Prefeitura já está recebendo propostas de concessão da área. A secretária de desenvolvimento da cidade explica que o local tem grande potencial náutico. A intenção é a ocupação de espaços que a gente acha que são de belíssimo potencial turístico e gastronômico, numa área da cidade ambientalmente também muito importante e de destaque. Então, chamamos a cidade que possa se interessar por essa atividade nessas áreas, porque a gente precisa ocupar esses ambientes também. Quem usa a parte de baixo como passagem, não verá a hora de ter outro ponto de vista. Mudar mesmo, porque ali passa muita gente, não sou eu que passo ali. Passa milhares de gente ali de manhã à tarde, os trabalhadores passam ali de bicicleta a pé, então poderia melhorar sim. Do outro lado da cidade, na Vila Rubim, a antiga ferrovia, construída na década de 20, amarga a corrosão do tempo. A ponte seca também está sendo reformada. A parte de baixo, que já serviu de moradia para usuários de drogas, já foi isolada. A ponte restaurada, nós imaginamos que será um cartão postal para a entrada sul da cidade. E aí, também a questão embaixo da ponte, tem um projeto de estacionamento com área de convivência para aumentar as possibilidades de visitação àquele mercado. Então, a questão da ponte seca, nós acreditamos que vai ser um local que vai ajudar a reenergizar, de dar mais opções para o mercado municipal. Os frequentadores e comerciantes da Vila Rubim estão esperançosos com as ideias de revitalização. Resta saber se elas vão sair do papel. Acho uma excelente ideia, porque é uma forma de interagir. Tanto chamar a população do entorno, quanto o resto da população que já frequenta o local. Tipo uma pracinha, assim seria ótimo, ficaria lindo. Nesta sexta-feira, um sistema de alta pressão deixa o tempo firme em todo o Espírito Santo e não há previsão de chuva. Calor aumenta. Veja as temperaturas. Tchau. Agora nós vamos às notícias do Espírito Santo. Em Brasília, a Record News acompanha de perto o trabalho da bancada capixaba no Congresso. A Comissão de Educação da Câmara aprovou o requerimento do deputado federal Sérgio Vidigal para a realização de uma audiência pública para debater o combate à violência nas escolas. O deputado falou sobre o assunto. Essa violência começa dentro da própria casa, do próprio lar. E diria que uma das razões que tem ampliado a violência é exatamente o uso de drogas, que provoca e que acelera a violência nas escolas. Então, eu creio que esse debate é um debate importante. E é importante também que aproveitamos experiências já existentes. Eu mesmo, quando fui prefeito, tivemos experiências extremamente importantes, que foi um programa chamado Programa de Combate à Evasão Escolar, onde envolvia o Poder Judiciário. E outro programa, que é chamado Programa de Educação em Valores Humanos, onde a gente estava retornando para o nosso aluno, reensinando a ele ações que a gente deveria aprender lá dentro de casa, como é a não violência, o amor ao próximo, a solidariedade, a cultura da paz. Então, nós entendemos que esses projetos versam sobre esses temas. E queremos que, com isso, nós possamos, de fato, preparar projetos, propostos que possam reduzir, evidentemente, a violência nas escolas e levar à paz das escolas, tanto públicas quanto privadas no país. Bom, e agora nós vamos a Cachoeiro de Itapemirim com Ramon Barros, que tem para a gente as notícias lá do sul do estado. Oi, Ramon, boa noite para você. Adriana Marques, boa noite. Hoje você vai conhecer a história de Ana Júlia, uma menina de 4 anos de idade que foi diagnosticada com a síndrome de Guillain-Barré, uma doença rara. Segundo a família, a criança perdeu os movimentos das mãos e pernas após ser vacinada em um posto de saúde aqui em Cachoeiro. Olhando a pequena Ana Júlia, quieta, toda tímida e precisando de ajuda para dar cada passo e com algumas limitações com os braços. Não imagina como ela era há cerca de dois meses. A Ana Júlia sempre foi uma menina muito saudável. A Ana Júlia gosta de dançar, cantar, ela tem interatividade na escola. E mediante uma vacinação, ela vem apresentando problemas. Ela começou com a fraqueza na perna e foi perdendo os movimentos. Chegou até a ser internada no hospital aqui da cidade, hospital infantil, e ficou por oito dias na UTI. E desde então, ela não teve uma recuperação para andar. No início do mês de setembro, ela começou a perder primeiro os movimentos das pernas, depois o movimento dos braços. E o seu comportamento começou a mudar. A família resolveu levá-la até o hospital infantil. Lá, imediatamente, o médico resolveu interná-la para alguns exames. E aí ficou comprovado que a Ana Júlia adquiriu a síndrome de Guillain-Barré. Uma síndrome, na verdade é uma doença neurológica, que afeta os nervos, sobretudo os nervos dos membros inferiores, superiores, mas pode de todo o corpo humano. O caso da Ana Júlia, por exemplo, é um caso reversível, ou seja, casos como esse são reversíveis a curto, médio, longo prazo? Então, a síndrome de Guillain-Barré, na criança, ela tem um prognóstico muito melhor do que no adulto. Geralmente, eu vou te dizer que quase todos os casos que eu vi dessa síndrome, na infância, melhoraram completamente. Os advogados da família questionaram o desligamento da rede elétrica do posto de saúde, um dia antes da menina ser vacinada e alertam. A doença adquirida por Ana Júlia está progredindo. No dia 14 de agosto, vândalos desligaram o disjuntor lá da unidade de saúde do bairro Amaral. De sorte que, com esse desligamento, as vacinas certamente que estavam ali mantidas sobre uma temperatura necessária para que pudessem realmente resguardar as suas faculdades medicinais e imunológicas, não serviriam mais para a utilização das pessoas. Hoje nós estamos reivindicando uma ajuda, assistência. De acordo com a prefeitura, o caso está sendo investigado. É importante frisar que uma coisa foi a ação dos vândalos, outra coisa totalmente diferente foi uma vacina que foi dada no sábado, dia 15. Então, na noite de quinta para sexta-feira daquela semana, realmente houve esse episódio de vandalismo na unidade, onde foi desligado o relógio de energia. Então, todas as vacinas foram recolhidas na sexta-feira, correto? Foi preenchido um impresso que é específico da coordenação municipal e mandado para a Secretaria Estadual de Saúde. O possível efeito adverso foi com a vacina tríplice bacteriana, não foi contra a vacina poliomielite, que é a gotinha. Bom, boa noite a todos que nos assistem. Voltamos à vitória com a Adriana Marques. Boa noite, Adriana, e até amanhã. Obrigada, Ramon. Boa noite e até amanhã para vocês aí também. Bom, e para homenagear o dia do professor comemorado hoje, nossa equipe em Linhares foi conversar com uma turminha muito especial. E é para lá que nós vamos agora. Boa noite, Cláudio Alves. Pois é, Adriana, a presença do professor marca a vida de todo ser humano que tem a chance de frequentar uma escola. E nesse dia do professor, nós preparamos uma reportagem que mostra a dedicação de três profissionais de Linhares. Olha só como esses pequenos se comportam em sala de aula. Atenção total para cada explicação. Só que nem sempre é assim, né Milena? A gente fica sempre brincando na sala, mas de vez em quando a gente não brinha por causa que a gente estuda muito e fica aprendendo. Depois dos pais e familiares, a figura mais importante e presente na vida dessas crianças é o professor. E é este profissional que além de ensinar as primeiras letras, também forma cidadãos. O desafio de ensinar requer cada vez mais dedicação e esforço dos professores. E foi por estes e outros motivos que Jansen e Rosilete escolheram essa profissão. O amor pela criança, a descoberta, esse retorno que eles dão, ainda mais na educação infantil, é um retorno muito rápido. É uma afetividade muito grande. Então é uma troca de amor que a gente tem que isso motiva todos os dias a gente trabalhar. É você realmente participar da vida, do crescimento de uma criança. Você participa, na verdade, da construção do caráter, não só dos conhecimentos de conteúdo de dia a dia, mas também na construção do caráter, da personalidade, dos sonhos. Os primeiros sonhos, quem sabe, somos nós professores. E isso aí são coisas assim, que nos encantam verdadeiramente. É, e pelo visto, todo esforço é recompensado. Quando eu crescer, eu sempre vou me lembrar de tudo que ela ensinou para mim, porque eu fico muito feliz com a aprendizagem que ela me ensinou. Ela é muito especial para mim, porque ela é inteligente, bonita e gosta muito da gente. Rosilete, por exemplo, se espelhou em suas professoras desde a infância. Hoje, ela já tem 25 anos de profissão. Já o professor de ciências, José Edson, traçou outros caminhos antes de ingressar na área da educação. E olha que ele não se arrependeu. Quando eu estudava, eu achei que eu seria advogado. Sempre pensei que eu ia advogar. Só que desde o cursinho, eu sempre fui monitor. E eu peguei o gosto por ensinar. E eu acabei descobrindo que com o ensino, eu consigo contribuir mais para a sociedade. Quando eu tenho alunos com sérias necessidades, que eles conseguem vencer, passar no IFES, passar numa faculdade federal, e conseguem ser alguém, galgar carreiras profissionais interessantes, isso me realiza profissionalmente. Então, eu descobri que aí está o sentido. Bom, parabéns a você, professor. Boa noite. Até amanhã, Adriana Marques. Boa noite, Cláudio. Bom, a seguir os gols da rodada de quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. A gente volta já. Começa no final de semana, mais um horário de verão, quando os dias ficam mais longos. E esse é o tema da nossa enquete da semana. Você gosta do horário de verão? Sim ou não? Vote, participe. O nosso site é o simnoticias.com.br Bom, quinta-feira é dia de gols aqui no Hora News. Faltam só oito rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Vamos ver os gols que marcaram os jogos de ontem? Quem mostra pra gente é o Paulo Duarte. Olá, Adriana. Alô, minha gente e amiga do esporte. E o brasileirão voltou para a alegria do torcedor. Verdade, não muito para a torcida do Palmeiras. O Palmeiras em casa perdeu para a equipe da Ponte Preta por 1 a 0. E a Ponte, no Brasileirão, está com a macaca. Vamos ao gol. O árbitro marcou o toque de mão de Vitor Ramos dentro da área. Pênalti que Fernando Bobbi cobrou para fazer Ponte Preta 1 a 0. O técnico Marcelo Oliveira mexeu. Tirou um volante para colocar um atacante e nem assim deu certo. Na única chance, Gabriel Jesus parou em Marcelo Lomba. Sobrou para o técnico Marcelo Oliveira, hostilizado pela torcida. E na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense empatou com o Cruzeiro. Um jogo super movimentado, com direito a gol de Pereirinha. É o novo xodó da galera do Atlético. Um jogador português. Vamos aos quatro gols. Atlético Paranaense e Cruzeiro ficaram no 2 a 2 na Arena da Baixada. Evandro e Bruno Pereirinha marcaram para o Furacão. Fabrício. E a Rascaeta empataram o jogo para a equipe mineira. É, Adriana. E aproveitando os bons fluidos que sempre estão presentes lá na toca do Coelho em Minas Gerais, o Galo, o Atlético Mineiro, acabou vencendo a equipe do Internacional por 2 a 1. Alô, galera do Galo. Aos 14 minutos, Rodrigo Dourado pôs a mão na bola ao tentar fazer o corte. Pênalti marcado. O argentino Lucas Prato preparou e chutou com força. 1 a 0 para o Atlético. O Internacional partiu para o ataque. E deu o bote com o Paulão. 1 a 1. No segundo tempo, Douglas Santos chutou e Muriel deu o rebote de presente para Marcos Rocha. Fim de jogo. 2 a 1. Depois de vencer a Desportiva no Amistoso, aqui no Espírito Santo, o Flamengo estava com um único pensamento. A equipe do Figueirense pensou, pensou e acabou levando de 3 a 0. Na luta contra o rebaixamento, o Figueirense atropelou o Flamengo. Com dois gols de Cleiton e um de Dudu, o time catarinense derrotou a equipe carioca por 3 a 0. Jogando mal, o rubro negro perdeu a oportunidade de chegar ao G4. E no clássico do Maracanã, com uma noite de Fred inspirado de cabeça e também de ombro, o tricolor carioca venceu o São Paulo em meio a uma crise daquelas. Mudou o treinador, perdeu diretoria, perdeu o presidente e perdeu para o Fluminense. Fred precisou apenas de um lance para fazer a diferença. Na cobrança de escanteio, o atacante abriu o placar para o Fluminense. No início do segundo tempo, foi a vez de Marcos Júnior aparecer com esse golaço. São Paulo até fez um gol, mas o árbitro marcou mão de Luiz Sabiano. Fluminense com direito ao alé, 2, São Paulo 0. Um abraço Adriana, um abraço amiga gente, amiga do esporte. Obrigada Paulo. Bom, aí pressionado pelo galo, que está ali coladinho na tabela, o líder Corinthians enfrenta nesse momento o Goiás e vai vencendo. Bom, Hora News e Espírito Santo termina aqui. Mais notícias você confere lá no nosso portal, sinoticias.com.br. Uma excelente noite para você. Record News, a líder em notícias. Record News, a líder em notícias.